Quando foi gravar com o Andressa, Gabriel? Falando sério, não é? Foi uma loucura, assim, sabe? Uou, minha gente, estamos de volta no canal do Guga E vamos que dá, vamos que vamos Mais um tema polêmico, minha gente Gente, vocês estão vendo aqui no nosso paredão, no paredão da treta Olha lá, o demônio saindo de uma pessoa, ele volta o quê? Sete vezes pior O que o Guga quer falar? No começo do vídeo, o Guga colocou uns trechinhos em uns instantes Segundos do Gabriel, o cadeirante que é Andressa Uraque Pelo sonho do Andressa Uraque de ficar com o cadeirante E o Guga vai trazer nesse vídeo aqui do paredão Se você não é inscrito no nosso canal, cola com a gente O Guga vai trazer o próprio cadeirante, o próprio Gabriel Contando como que foi essa experiência de estar ficando com o Andressa Uraque Vamos ver o próprio Gabriel falando no canal do Guga E o mundo chamado de paredão E relatando aí, o demônio saindo da pessoa O estado da pessoa se torna sete vezes pior Vamos ver A Andressa Uraque, eu já gravei um vídeo Plano que eu queria gravar com ela Só que na época eu postei zoando Porque eu não tinha começado ainda na Fanfever Na época ela estava na Universal Aí ela me mandou direto perguntando se eu já fazia conteúdo Falei, não, ainda não, vou começar Tudo Então ela falou, quando você tiver mais experiência Você me retorna aqui Vai se preparando A proposta para fazer o conteúdo Foi uma coisa que veio de você Ou foi uma proposta externa? Não, eu tinha vontade de comer ela Porque ela é, meu Deus do céu, ela é maravilhosa Aí eu falei, por que não fazer Eu tinha viralizado um vídeo dela De um podcast que ela foi Que ela falou que tinha vontade de fazer com o cadeirante Aí eu peguei esse cortezinho Eu peguei esse cortezinho e montei um vídeo É o meu momento Foi na zoeira ali, tá ligado? Aí tipo, visualizou pra caralho Fui parar no filho dela Fui parar nela Aí ela foi direto Que ela foi de interesse mesmo, tá? Mas eu falei Ela falou, se eu tiver mais experiência Sinto em contato Aí A gente chama de virjão Ai, meu Deus do céu O canal do Guga é mundo das três Você viu aí o Gabriel Contando, minha gente Contando como é que foi A gente vai passar mais algum Mais um trechinho Finalizando esse vídeo E lembrando Gente, é final dos tempos É nojento, é cabuloso André Sorak tá fora dos trilhos O que você acha? Comenta no Guga Você pode estar ajudando aqui, ô Guga O seu loirinho na internet O loirinho do paredão Lembrando aí, ó Parece Parecemos com o Luciano Huck Ô Huck Faz eu chegar nesse programa E o que Deus faz do céu Vamos lá Olha meu nariz Então, minha gente Vamos finalizar esse vídeo Passando O Gabriel, né Concluindo O Gabriel falando Mais um trechinho Da sua experiência com o André Sorak E vamos ficando por aqui Em um mundo chamado de paredão De paredola O mundo que nós estamos vivendo Perigoso aí Até a vaca sair voando É ou não é, minha gente? Tchau, tchau, Gu Como foi gravar com a Andressa, Gabriel? Falando sério Cara, foi uma loucura assim, sabe? Porque eu estava muito nervoso Falei, meu Deus Você é o Andressa Sorak, mano Esse menino Socorro Porque as duas pernas não funcionam Mas a terceira sim Mas isso não funciona na hora, sabe? Eu fiquei nervoso Mas ainda bem Deu certo E fizemos um filmaço top, hein? E...